A falta de estrutura continua judiando dos moradores do condomínio habitacional Salim Jorge Mansur. Confira na matéria de Valéria Barros e o cinegrafista Paulo Tolentino. A equipe da TV Educadora foi chamada aqui o condomínio Salim Jorge Mansur por conta de um problema muito sério. A falta d'água. Nós estamos passando, nós estamos vendo aí o calor imenso que está nesse momento e o pessoal sem água. Eu vou falar aqui com a Valdirene Modesto. A Valdirene, ela é síndica apenas deste bloco, é o bloco C, né Valdirene? Isso, do bloco C, 21A. Bom, agora é para o pessoal que está em casa entender. Qual é a sua reclamação aqui com relação à água? Ó, o mês, há duas semanas atrás, nós ficamos sem água, porque nós necessitamos da força da bomba para poder mandar água para os apartamentos. Tá, a Zeny, como está recém-operada, foi atrás, eles veem, falou que estava tudo em dia, ela disse porque ela era síndica, depois que ela passou para mim. E ela foi atrás, eles veem e colocaram, quando foi duas semanas, colocaram de novo e nós estamos nessa situação. A CPFL veio, estava cortada a energia, mas como foi alegado que estava tudo pago, tudo certinho, a CPFL voltou e religou, porém, logo em seguida desligou novamente? Isso, há duas semanas eles veem e desligou de novo e faz duas semanas que nós estamos nessa situação. Bom, então o que acontece? Vocês necessitam da energia para poder fazer com que a bomba funcione e vocês tenham água em casa? Isso. Então, para vocês terem água em casa, vocês precisam pegar aqui embaixo? Aqui embaixo. Já há duas semanas, com essa, se não resolver, vai para três. E ninguém dá solução, entendeu? A gente pergunta para ela, a gente está vendo que ela está correndo atrás, vai nessa CPFL, fala que está tudo certo, como que está certo, sendo que não tem água para nós aqui. Aí agora ela foi no PROCON, PROCON disse que não pode fazer nada. Você já procurou assistência social? Porque eles precisam aí dar um auxílio para vocês também. Não, não procurei porque eu, a pena que nem hoje, eu tomei a iniciativa porque eu cheguei de serviço, o povo reclamando, vou direto, dá uma força para eles, então vamos dar uma força. Porque agora começou a aparecer rato, escorpião aqui de baixo, porque junta comida, junta gordura tudo aqui, era sete horas, oito horas da noite, nós está pegando água aqui, correndo risco. E como é que as pessoas estão fazendo para tomar banho, para dar descarga? Uai, carrega balde de água lá para cima, quem tem caixinha, enche sua caixinha e dá descarga. Quem não tem, fica jogando balde dentro do vaso sanitário, para tomar banho, as pessoas estão esquentando água e tomando banho de canequinha. Nesse calor? Nesse calor. O Marcelo, ele tem ainda mais uma dificuldade, ele é deficiente visual. O Marcelo, você mora aqui no Conjunto há quanto tempo? Onze anos e sete meses. Sempre pagou suas contas direitinho? Graças a Deus, tudo em dia o condomínio, graças a Deus. Você mora aqui em que andar? No quarto andar. E como é que está sendo essa situação? Como é que você está? Tem alguém que te auxilia aí para pegar água? Minha esposa Silvana tem? É, minha esposa Silvana tem, mas mesmo assim é difícil, né? Porque nós dois é diabético, passa nervoso, eu já... Ontem de ontem passei até mal, ixi, pelo amor de Deus aí. É uma situação complicada. É, que é difícil, sobe escada, desce escada, aí não resolve nada, que nem a síndica falou, a Valdiriana falou. O PROCON não resolve, a CPF também não, como é que eu não ia fazer? 32 famílias, fica difícil, né? Criança pequena, gente idoso, que nem eu sou deficiente visual, desce escada, sobe escada, é difícil. Nossa, não brinca não. Alguém tem que dar uma solução, né? Hoje eu quase caí lá de cima, quase que eu estatelei lá para baixo. Está dificultando muito, porque, você vê, eu moro lá no último andar. Quando meu marido está em casa, ele me ajuda, ele vem buscar, ele não deixa. Mas quando agora ele está trabalhando, e agora eu tenho que vir buscar, eu tenho que descer, eu venho, busco, de pouco e levo, porque eu não aguento. Aí vocês pegam água? Nossa, está subindo e pegando peso, porque é dos dois estentes que eu tenho no coração. Tem que pegar água aqui embaixo para fazer as coisas primeiro. A Bédica tem pressão alta também. A situação está difícil? Está difícil. Bem, Zerine, nós estamos com uma série de problemas aqui, mas com relação a contas, a pagamento, está tudo em dia? Está tudo em dia, Valéria. Eu estou aqui com as contas aqui na mão, todas em dia, faz tempo que a gente já pagou, né? Aí a gente foi saber o porquê que não ligaram a energia, alegaram que era um cadastro que tinha que ser feito. Quando desligou, tinha conta em atraso? Não. Desligaram, então, mesmo com as contas pagas? Mesmo com as contas pagas. Porque quando não tem um cadastro, fica inativo, né? Então, eles cortam a energia do mesmo jeito. Esse cadastro, esse novo cadastro, provavelmente, então, por que teve que ser feito um novo cadastro? Então, eu até não entendo, Valéria, porque as contas estavam tudo no meu nome. E eu fiz novamente no meu nome. Então, não seria um novo cadastro. É, os dados já estão lá. São os meses da mesma pessoa, eu não entendi, né? Mas aí eu fiz terça-feira, falaram, dois dias vai ser ligado. Falei, que é na central de Batatais. Só que a gente esperou até agora nada, nada, nada. Aí a gente liga na CPFL e fala assim, ah, está em análise. E nós estamos esperando a lá, até hoje, o povo sem água, já faz mais de 15 dias, né? Enquanto eles analisam, o povo tem que descer lá de cima, com o balde na mão, para pegar a água. Então, e de uma água que a gente paga, né? Ela é paga. A energia paga, a água paga e a gente não tem a água na torneira. Muito complicado. Você procurou também o Procon? Então, hoje estive no Procon também, né? E ele me alegou que tem muitas reclamações da CPFL, tanto do 0800, que o rendimento é péssimo, né? Então, está tendo muitas reclamações de energia ser desligada e demorando para... Não pode, é um bem de primeira necessidade. Com certeza. E aí ele alegou para mim que vai ter uma reunião agora, na quarta-feira, com o pessoal da CPFL, para me esperar. Então, ele levou toda a documentação que eu deixei para ele, né? Ele vai estar falando também sobre esse problema também. O Procon vai ter uma reunião com a CPFL? Isso, para resolver essas reclamações que estão tendo, que são muitas, não é poucas, são muitas. Bom, você foi diretamente aqui na credenciada da CPFL em Batatais e eles também não resolvem o assunto? Não, eles falaram também dois dias ser ligado e a nossa esperança é até agora. Quer dizer, isso foi na terça-feira passada? Na terça-feira. Até ele conversou com um rapaz que chamava Juan, que deve ser o chefe lá deles, né? Ficou que ia resolver e tal, mas não resolveu, infelizmente. Então, a gente fica assim, igual bobo, joga para lá, para cá, para lá, para cá e não resolve. Aí vai passando a semana e o povo sem água. Zeni, é desagradável, né? Porque acontece um corte, automaticamente as pessoas acham que é falta de pagamento. Automaticamente, as pessoas, ah, não pagou a conta, né? Achando que a Zeni não pagou as contas, mas aí eu provei para eles que estão todas pagas, né? Que é o problema do cadastro mesmo. Tá certo, Zeni, obrigada pela informação. De nada, obrigada a vocês pela atenção. Obrigada, Zeni. No período da tarde, a situação será resolvida. Vamos acreditar que tudo seja resolvido aí, porque é uma situação complicada. Subir escada, carregando balde para poder fazer a limpeza, tomar banho, é difícil.